Uma delas é fazer os tratamentos, ou não usar o condicionamento, usar o secador sem proteção térmica, usar o secador, o cabelo tem um efeito, o cabelo não tem que você passar, e o que pode é não tirar as pontas do meu cabelo, antes de querer tentar um programa, você precisa primeiro, o vídeo de hoje, gente, 4, usar comida no cabelo, ou seja, por muito tempo desse vídeo, tchau! Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 6 coisas que estragaram o meu cabelo, e dificultaram de ter um cabelo saudável, e que eu nem percebia, eu simplesmente fazia, e achava que não ia dar em nada, e a primeira delas é muitos tratamentos, Quando a gente passa pela transição, a gente vai aprendendo muitas coisas sobre o nosso cabelo, uma delas é fazer os tratamentos, finalizar, e com os tratamentos a gente acaba aprendendo a fazer o cronograma capilar, no meu caso, eu fazia muitos tratamentos na semana, tipo, de 2 a 3 tratamentos por semana, às vezes intercalava a máscara, ou às vezes usava a mesma máscara, e isso acabou me dando o efeito rebote. O efeito rebote, ele é um efeito que o nosso cabelo, ele já não recebe mais os tratamentos, não define muito bem, porque o nosso cabelo, ele tá saturado de ativos, ele tá cheio, então a gente precisa fazer um detox capilar. O meu segundo erro foi não usar o condicionador. Eu achava que podia lavar meu cabelo com shampoo, fazer o tratamento, e fazer a minha finalização normal, sem precisar usar o condicionador. Hoje em dia a gente sabe que tem várias máscaras por aí, que ela tem, né, a ação condicionante, e que talvez você não precise usar o condicionador, caso você não sinta que precise. Mas, eu não usava o condicionador em nenhuma máscara, independente se falava que era ação condicionante ou não, eu não usava nenhuma máscara, e isso acabou prejudicando o meu cabelo. Porque, como nós sabemos, o shampoo, ele abre a cutícula do nosso cabelo pra receber, né, pra limpar e receber o tratamento, e o condicionador, ele vem pra fechar a cutícula do nosso cabelo, né, pra manter lá dentro da fibra o tratamento que a gente fez, né, com os ativos que a gente usou. E quando você não usa, então você não sela a cutícula do seu cabelo, e isso também ajuda que o cabelo fique mais puroso, mais ressecado. Então, esse é o segundo erro que eu cometia. O terceiro erro, ali também, parece que os erros aqui foram, tipo, em uma sequência, né, mas o terceiro erro é usar o secador sem proteção térmica. Usar o secador, ele já dá uma prejudicada no nosso cabelo, porque é o ar quente, né, se você não usar a proteção térmica, você vai ali torrar o seu cabelo. E é o que eu fazia diariamente, eu usava o secador sempre, e não usava a proteção térmica. Eu achava assim, ah, não vai dar nada, é rapidinho, só pra secar, mas não usava. De início, eu usava, sim, a proteção térmica, mas depois acabou, eu comprei mais um, e aí acabou, e foi que eu fui procurar pra comprar. Eu não achei, e acabei não comprando mais nenhuma proteção térmica. Então, eu tava secando o meu cabelo sem a proteção térmica, e também secando muito o meu cabelo, usando muito o secador. E isso prejudica o nosso cabelo. A quarta, e um pouco polêmica, é usar comida no cabelo. Sim, eu passava abacate, passava candioca, enfim. A comida, ela não tem as moléculas pequenas, então ela não tem como entrar dentro da fibra do nosso cabelo. Claro que alguns tratamentos caseiros que a gente faz, eles podem sim vir a ter algum resultado, mas nem sempre esse resultado vai ser bom, porque quando a gente compra um creme de tratamento no nosso cabelo, esse creme, ele foi formulado pra gente usar no nosso cabelo, ele tem as moléculas pequenas pra que possam penetrar na fibra capilar. E quando a gente passa comida no cabelo, as moléculas de comida, elas são grandes, então elas não entram dentro da nossa fibra capilar. Digamos que não faça nenhum efeito no nosso cabelo. Então, esse era um erro, assim, que eu cometi bastante. Em vez de você passar a comida no seu cabelo, come, pra você poder nutrir o seu cabelo de dentro pra fora. O quinto erro é muito óleo na humectação. Quando eu ia fazer humectação, seja ela noturna ou seja ela diurna, eu passava muito óleo de chegar a pingar. E o nosso cabelo não precisa de tanto óleo, assim, um pouquinho de óleo que você passar no nosso cabelo já vai dar um efeito legal, já vai humectar o nosso cabelo e, às vezes, fica com um resultado melhor do que você besuntar o seu cabelo todo com óleo. Entrando aqui já nessa parte do óleo, de humectar o nosso cabelo com muito óleo, vem a parte de passar o óleo no nosso cabelo e deixar por muito tempo. Passa o óleo à noite e deixa até a noite do outro dia. Isso também não é eficaz, não é muito bom pro nosso cabelo. Sempre deixa ali umas duas, três, quatro horas ou humectação noturna, né, que você vai dormir com ela. Mas não ficar o dia inteiro até o outro dia com o óleo não é legal. A sexta coisa que eu fazia errado é não tirar as pontas do meu cabelo. Eu queria que o meu cabelo crescesse, ficasse enorme, mas eu não tirava nenhuma pontinha por causa disso. E isso prejudicou muito a saúde do meu cabelo porque as pontas ficavam muito ressecadas, eu tinha muitas pontas duplas, eu tinha muitos nós de fada e conforme o meu cabelo ia crescendo, parecia que o ressecado das pontas ia subindo. Eu não sei como explicar isso pra vocês, mas parece que o ressecado ia subindo conforme o cabelo ia crescendo. Então, hoje em dia eu penso diferente. Eu quero ter um cabelo grande, sim, mas talvez a minha fase anágena não ajude muito com isso. Eu penso que ter um cabelo grande e saudável é muito lindo, mas ter um cabelo grande e ressecado não é legal. Então, antes de querer ter um cabelo grande, você precisa primeiro ter um cabelo saudável. Então, tirar as pontinhas... Não vem falar pra vocês aqui que toda semana você tem que tirar a ponta do seu cabelo, mas pelo menos a cada dois ou três meses tirar aquelas pontinhas que estão ressecadas. O vídeo de hoje, gente, foi esse. Então, foram seis coisas que estragaram o meu cabelo e eu não fazia ideia que podia estragar. Então, eu vou falar de novo aqui pra vocês, pra vocês entenderem mais. Bom, o primeiro era muitos tratamentos, fazer muitos tratamentos na semana, muitos tratamentos no mês, deixou meu cabelo com efeito rebote, não foi legal. O segundo foi não usar condicionador. Então, eu não selava as cutículas do meu cabelo e, portanto, o meu cabelo ficava um cabelo mais poroso, ressecado. Três, usar o secador sem proteção térmica. Isso também ressecou muito o meu cabelo, queimou o cabelo. Então, usem proteção térmica. Quatro, usar comida no cabelo. Acho que eu não preciso falar muita coisa nessa parte. Cinco, muito óleo na umectação, além de deixar o cabelo pesado, não faz tanto efeito quanto passar a quantidade, certo? E seis, não tirar as pontas do cabelo. E, por último, aqui como um bônus, é ficar com o óleo no cabelo por muito, muito tempo. Então, essas foram as coisas que prejudicaram o meu cabelo. Claro que não fazer uma vez ou outra vai prejudicar o seu cabelo, mas eu fiz a longo prazo. Ou seja, por muito tempo. E depois de muito tempo que eu fui perceber que essas coisas prejudicaram e muito a saúde do meu cabelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like para me saber se você gostou. E também para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e entregar para mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho